Aconteceu agora. Isso pode ser o fim do Lula. O que está acontecendo nesse momento do Brasil? Se for bem usado pela direita, pode ser o fim do Lula. Vamos explicar sobre isso, porque isso seria a melhor notícia possível para o Brasil. Remover, jogar o Lula no lixo político, para que nunca mais volte. Na Argentina. Argentina, se eu falar para você que nesse momento o Milley é o grande favorito. É favorito para ganhar de lavada. Vai depender das negociações. Digo mais, nesse momento a Priscila simplesmente falou que não apoia o massa. O que ela quis dizer com isso? Vou explicar para você claramente o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho da situação que está acontecendo na guerra, no conflito. E também no final, como já está virando o costume aqui, vou ler algumas mensagens e perguntas que foram feitas no nosso vídeo de hoje pela manhã. Então fique ligado até o final para você ver as perguntas que eu tenho que ler todos os dias. Você vai ter uma ideia. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, dá o seu joinha. Jogue esse grupo, esse link em todos os grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, principalmente aqueles que estão desistindo. Lembrando a você que aquela briga da anistia, nós começamos a propagar o link, nós dobramos, demos a vira-volta na esquerda. A esquerda já voltou de novo, já está pegando mais uma vez. Então a gente tem que começar a trabalhar de novo, porque tem muitas pessoas distraídas, precisamos trabalhar com isso, valeu? Então inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilha. Vamos entrar direto ao assunto. Vamos começar com a questão da Argentina. A Argentina está aqui. Milen diz estar disposto a ouvir Macri. Vamos entender uma coisa aqui. Milen está disposto a ouvir Macri, porque Macri, o que nós estamos falando, é o terceiro candidato. O terceiro colocado é a Priscila. A Priscila está do lado do Macri e eles tiveram mais ou menos 20 e pouco por cento dos votos. Com os votos da direita limpinha, o Milen ganharia essas eleições de maneira gigantesca. O que está acontecendo aqui nesse momento? Vamos entender. Ela disse que, ela falou, na mesma noite, quando todos pronunciaram, o Millen pronunciou, o Massa, que é o esquerdista, pronunciou. A Priscila, ela simplesmente falou, eu não apoio o Massa. Muitas pessoas no grupo de WhatsApp, conversando comigo, não entenderam o que ela quis dizer. Vou explicar para você o que é política. Quando um político termina uma eleição de primeiro turno com 20 e poucos por cento do voto, sabendo que os dois que passam para o segundo turno precisam do seu voto, o que essa pessoa automaticamente faz? Aquela palavra ali, eu não estou com o Massa, não quer dizer que ela está com o Millen, não quer dizer que ela virou as costas para o Massa. O que ela está dizendo é o seguinte, eu estou à venda, eu tenho um preço, eu quero cargos importantes, eu quero posicionamentos, eu estou aqui sentado na minha mesa e estou à espera de propostas. Nesse momento, tanto o Millen quanto o Massa, eles começarão a pensar como posso eu me aproximá-la para comprar os seus votos, para saber o preço de 20%. Lembrando a você que mesmo que a Priscila apoiasse o Massa numa tremenda traição política, o que nunca vai nos surpreender, Nós vimos, para você ter uma ideia, no Brasil, nós vimos o Alckmin, aquele que fez campanha dizendo que o Lula queria voltar à cena do crime. Esse mesmo cara que disse que Lula ia voltar à cena do crime, de repente abraçando, dizendo que Lula é o cara. Então se você fica surpreso com essas questões políticas, você não está vendo tanta política como deve ser vista. Então, se a Priscila se aproximar ao Massa e se vender ao Massa, não iria surpreender ninguém que fala de política. A gente sabe que é isso aí. Mas, mesmo ela se vendendo ao Massa, muitos dos seus eleitores iriam contradizê-la e votar para o Millen. Então o Millen tem chance de ganhar, mesmo que ela apoie o Massa. Claro que a probabilidade do Massa ganhar seria maior do que o Millen, nesse aspecto. Mas, se o Millen, porque o Millen tem confiança na sua irmã, a sua irmã é aquela que negocia para ele, se a sua irmã conseguir negociar para que o partido da direita limprinha do Macri venha ter cargos importantes com o Millen, e venha governar junto com o Millen, a vitória será esmagadora e certa. Não importa o que o Lula possa fazer para tentar mudar isso, não tem como mudar. A vitória é certa. Então vai depender agora da capacidade de negociação que o Millen tem. O Millen, nesse momento, tem a faca e o queijo. Tem a faca e o queijo. A direita limpinha é mais propícia a apoiar a direita, que eles chamam de extremistas, do que apoiar uma própria esquerda, que eles atacaram todo esse tempo. Lembrando que muitas pessoas estão falando Ah, Fábio, não é possível. Não é possível, Fábio, que uma Argentina acabada, destruída, com inflação de 130%. As pessoas ainda votaram para o massa. Não é possível, pessoal. Nós tivemos... Vou simplificar para você, bem simples. Vou fazer uma live de resposta depois desse vídeo. Quando terminar esse vídeo, entraremos em uma live de resposta. Vou tentar conversar com você, gastar meu tempo, tentar ajudar a você a entender. Vou tentar fazer isso. Mas é muito fácil. Nós tínhamos uma campanha com três candidatos. Dois de oposição, uma de governo. Então, o que isso diz para você? Que a oposição, ela teve mais... Ela teve quase 60% dos votos. Teve 55% dos votos. Então, ganharia fácil se nós tivéssemos uma direita, em vez de duas direitas. Ganharia fácil se tivéssemos uma oposição, em vez de duas oposições. Imagina se nós tivéssemos um candidato de oposição e dois candidatos de esquerda. Nós teríamos ganhado facilmente. Mas os três candidatos reais eram dois de oposição. Então, eles dividiram os votos. Por isso que eu digo para você que nós temos que ter muito cuidado nas eleições de 20 e 26. Por quê? Porque o Lula virá para ser reeleito. E se nós tivermos duas direitas com essas briguinhas que nós temos... Por exemplo, Michele Bolsonaro e Zema. Dois candidatos de direita. Vai dividir a direita. Certamente, uma oposição vai cair. E nós teremos um segundo turno com uma oposição contra o Lula. Vai acontecer a mesma coisa. Se a oposição se junta no segundo turno, a gente ganha. Então, é mais ou menos isso que as pessoas têm que entender. Então, eram dois contra um. Então, se dividiu. Quando a gente fala dois contra um nessa questão da política, na verdade, um tem a vantagem. Porque todo de esquerda volta para um só e a direita se dividiu. Então, é muito simples assim. É só ele negociar. A gente ganha essas eleições. A gente vai sabendo. Nessa semana já, a gente vai ter uma ideia da união ou não com ele e com essa galera. Ela precisa de cargos. Ele precisa vencer. A Argentina precisa vencer. O Brasil precisa de uma vitória da Argentina. A América do Sul precisa começar a mudar. Lembrando que o Trump começou essa onda. Depois do Trump, veio o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro, veio o Bukele. Depois do Bukele, agora, veio o Milley. Então, são três, agora o quarto, que pode começar essa onda. Então, vamos esperar isso. Entendeu? Capite? Capite. Então, vamos entender aqui a jogada. Aí, vamos aqui agora falar um pouco do Lula. Depois a gente faz uma girada de notícias. E depois nós veremos as perguntas. Vamos lá, primeiramente, aqui com o Lula. Olha só o que o amigo do Lula. Aquele cara do partido que os Estados Unidos estavam investigando por questão de neofascistas. Esse é o Ciro Gomes, aquele que xinga todo mundo. Sabe qual é o orçamento da segurança pública do atual governo Lula? Do atual governo Lula? 863 milhões de reais. Milhões com M de mola, M de milho. 800 milhões. Se você não desce, isso é muito pouco mais ou menos, eu vou esclarecer. O governo Lula já gastou um bilhão de reais, portanto, 300 milhões quase a mais do que com segurança pública, o propaganda. É isso. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. E para o ano que vem, então, agora e tal, vamos lá, vamos lançar um projeto. Toda vida é isso. Tem um escândalo, mataram os médicos, a sociedade de classe média se assusta, começa a reclamar, a imprensa faz um barulho e tal. Então, lá vem um novo projeto, um novo plano e tal. Vai olhar a grana, meu irmão. Vai olhar a forma de enfrentar o problema para tu ver como é mentira. Pura e simples mentira. O governo Lula propôs para o ano que vem, ou seja, esse ano é o orçamento que foi votado lá para trás pelo Bolsonaro. Pois bem, o Lula achando muito dinheiro para a segurança e anunciando de forma mentirosa providências, propôs um orçamento um terço menor para o ano que vem do que o ridículo orçamento desse ano. Volto a dizer, o orçamento desse ano em segurança pública é menos 250 milhões de reais do que o Lula está gastando com propaganda. Aí vocês talvez entendam uma coisa que eu falo muito. O problema do Brasil não é o que a maioria das pessoas dizem. O maior problema do Brasil é o que a maioria não está vendo. Manipulação. O Lula não se preocupa com o povo. O Lula tira dinheiro da segurança. Um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil é a insegurança. Ele tira da segurança e coloca em propaganda. Ele coloca num processo de manipulação. Ele manipula as pessoas a pensarem que tudo está bem. Porque é tudo uma percepção. Se você pergunta um esquerdista que votou para o Lula e adora o Lula, é um fanático petista, ele diz que tudo está uma maravilha. Por quê? Porque na cabeça dele tudo está uma maravilha. Ele não consegue ver que ele está na merda. Não consegue ver. É tipo um lombriga, né? Existe o que a gente chama de o ser humano lombriga. Se sair da merda, morre. Então ele tem que estar na merda. Ele tem que estar na merda. Então é uma coisa assim inacreditável que a gente vê todos os dias. A manipulação, cara. Cada vez que eu estudo mais sobre manipulação, eu vejo que, cara, é a mesma coisa que o fanatismo religioso. Quando você vê essa briga aí em Israel, você vê o pessoal do Hamas, você vê o fanatismo religioso desses terroristas. E você vê o fanatismo político, é a mesma coisa. A pessoa, ele não consegue. Eu conheço petistas que são incapazes de dizer que Lula erra. O Lula só erra. Por exemplo, nessa questão da guerra, o Lula só acertou uma vez em enviar aviões para trazer os brasileiros. Só isso. E mesmo assim, eles não conseguem ver os erros. Não conseguem ver o apoio dele para o time do contra. Não conseguem ver as críticas deles, os ataques deles a Israel. E nada à casa do Hamas. É inacreditável. Aí quando você mostra para eles o PCO, igual o partido de extrema esquerda, igual o PT, eles tentam fazer o seguinte. Eu quero falar com vocês depois desse vídeo aqui. A gente vai entrar numa live de bate-papo. Eu quero que você me lembre que eu quero falar sobre essa questão da extrema esquerda e a extrema direita. Isso é muito importante para a gente debater para que essas pessoas entendam, tá bom? Então me lembre, por favor. Assim que terminar aqui, a gente vai entrar numa live e a gente vai bater um papo tranquilo. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui para você ver melhor. Lula liga para Putin. Lula liga para o seu amigo. Fala sobre guerras na Ucrânia e Oriente Médio. O Lula liga para o seu amigo Putin. O Lula liga para o seu amigo do Irã. O Lula... Você pode ver. É sempre assim. É o Lula e seus amigos. O Lula conversando com Putin sobre a guerra em Israel. Aí o Putin vai e diz que ele quer paz. O cara que está invadindo um país ali do lado, na Europa, dizendo que ele quer que haja paz. Ainda tem gente que me ataca dizendo que eu não posso falar mal do Putin. Eu vou sair do seu canal porque você fala mal do Putin. Nós estamos buscando qualidade. Diga-se de passagem, eu quero agradecer os novos 20 mil novos inscritos esse mês. As pessoas falam assim, outro dia o cara me xingou e falou, por isso que está todo mundo saindo do seu canal. Meu amigo, nós tivemos 20 mil novos inscritos só esse mês, meu amigo. As pessoas não estão saindo do canal não, tá? Quem está saindo do canal é o esquerdista embutido. Quem está saindo do canal é o cara que é apaixonado pelo Putin. É o cara que é pro-Ramasso porque esse cara não aguenta a verdade. A verdade é igual uma luz. A escuridão não aguenta. Não aguenta. Quando você está num canal que a gente só fala a verdade, cara, a mentira, ela não se sustenta. Eles têm que sair. Essa é a limpeza que é feita no canal. Mas só esse mês, eu agradeço a você que está confiando no nosso trabalho, porque você é um dos novos 20 mil inscritos. De acordo com ele, as pessoas estão saindo do canal. Que continue sair. Se isso aí ia sair do canal, por favor, continue saindo, né? Que saia entrando mais 20 mil. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é interessante. Vou te aumentar aqui pra você ver melhor. Olha. Assim você te esconda a minha cara. Vou botar assim. Pronto. Se em vez de rezar em frente ao quartel, aquelas velhinhas tivessem vendido, já estariam em casa agora. Interessante, né? O que o Luiz colocou aqui. STF garante regime aberto para traficantes réus primários que tenham bons antecedentes criminais. Então isso aqui é um nível absurdo que nós vivemos hoje, não somente no Brasil, mas no mundo. O mundo hoje é o normal, é maluquice e a maluquice é o normal. É o poste que caga, literalmente, em cima do cachorro. Eu quero pedir desculpa. Desculpa. Tem um inscrito do nosso canal, uma pessoa muito boa, e ele falou pra mim, Fábio, eu adoro o seu canal, sempre gosto do seu programa, mas eu sempre assisto os seus vídeos quando eu tô comendo. E você fala cagada. E quando você fala cagada, eu não consigo comer. Aí eu expliquei pra ele, como que eu consigo falar de Lula sem falar que ele tá fazendo cagada? Não dá. Então, cara, me desculpe, mas eu não tenho como você falar de Lula e não falar de cagada. ao mesmo tempo. Então eu tentei explicar pra ele, me desculpa, mas é impossível, cara. Porque o Lula só faz cagada. Entendeu? Então não dá, não dá, não dá pra gente não usar esse termo, porque é o termo que exemplifica a vida do Lula, a política do Lula. Mas olha isso aqui, isso aqui é loucura. Então você vê, quer dizer, o traficante primário, ele tem regime aberto. Entendeu? Aí uma senhora velhinha com a Bíblia na mão, que foi ali andando ali em Brasília, tá presa. E ficou presa durante sete meses. Regime fechado. E agora tá com o regime aberto. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é o normal? Pelo amor de Deus. Aí você, pra dizer como é que o mundo tá ficando maluco, o mundo tá doido. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Diz pra mim. Revista australiana elege mulher trans dentre as dez mais sexys do país. Mano, aonde que isso aqui é sexys? Aonde? Entendeu? Cara, vocês querem colocar de goela abaixo, botar... Não, não tem... Para, eu não tenho palavras. Dá uma olhada. Chega perto. Olha essa cara. Como é que... Ele não tem sentido. Não tem sentido. Eles quererem fazer algo assim. Por exemplo, eles podem ter uma revista dizendo... Essa é mulher trans mais bonita das mulheres trans. Agora, não pode dizer que essa mulher aí é uma das mais belas mulheres da Austrália. Pelo amor de Deus. Se você é solteiro, não vai pra Austrália não, porque o negócio lá tá feio demais, cara. O negócio lá tá feio demais, porque não é possível. Se isso aqui entre as cem mais bonita, meu amigo. Pelo amor de Deus. Parece um boxeador, cara. Parece um lutador de boxe. Não dá, não dá. Barroso diz que STF precisa reconquistar corações e mentes. Como é que você vai fazer isso, Barroso? Explica pra gente como é que você vai fazer isso, Barroso. Primeiro que vocês falaram que a maioria do povo, de acordo com Alexandre de Moraes, ama esse STF. Agora já disse que eles têm que conquistar corações e mentes. Conquistar corações e mentes com mentiras? Conquistar coração e mentes dizendo que vocês derrotaram o bolsonarismo? Tá muito tarde pra isso, rapaz. Tá muito tarde pra isso, meu camarada. PEC que limita poderes no STF e entra na pauta no Senado. Vamos observar a política brasileira, vamos ficar ligados. Essa PEC é importante. É a PEC que corta as asas dos urubus. Aí a pessoa fala assim, mas vamos, isso não vai dar em nada. Precisamos lutar, pessoal. Não podemos desistir antes da luta. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado. São coisas que nunca foram feitas na história. Então pra gente fazer isso vai ser muito difícil mesmo. Mas precisamos fazer. Precisamos fazer. Petrobras quer mudar estatuto e permitir indicações políticas. Porra, essa sacanagem. Sempre arrumaram indicações políticas. Entendeu? Vídeo. Israel realiza treinamento para incursão em Gaza. Israel, falaram aí que Israel já invadiu Gaza. Não é verdade. Mas tá preparando. Não invadiu ainda porque o governo dos Estados Unidos falou pra eles dar uma esperada pra ver se liberam mais reféns. Bilionários se preparam pro apocalipse e fazem super bunkers. Isso aqui sempre aconteceu nos Estados Unidos. Não entre em pânico. Já falei pra você, estou nos Estados Unidos. Estou vendo a política americana. Estou vendo os acontecimentos. E a escalada, você verá aqui do nosso canal. Nós iremos. Eu irei mostrar pra você a escalada. Tá? Não se preocupe. Guerra pode durar meses. Mas ao final, não haverá Hamas. Diz ministro de defesa de Israel. Parabéns. Israel tem todo o direito de se defender. E Israel tem, sim, que acabar com Hamas. E eu acredito. Outros grupos terroristas irão ser criados. Outros grupos terroristas irão continuar, sim. Mas Hamas será destruído da face da Terra. Você verá. Da mesma coisa que o ISIS. Você não escuta mais falar de ISIS. Eles foram exterminados. A liderança do ISIS foram desaparecendo. Você via um cara sendo assassinado. na Arábia Saudita. Outro cara sendo assassinado no Irã. Outro cara sendo assassinado. Em tudo quanto é lugar. Você simplesmente vinha alguém sendo assassinado. Era um cientista assassinado. E assim foi. E assim será. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o que aconteceu, por exemplo, com vários cientistas do Irã. Então, a mesma coisa vai acontecer. Essa liderança do Hamas, todas vão cair. Após vitória do peronismo no primeiro turno, Bolsa de Buenos Aires despenca 10%. Caixa faz exposição cultural e põe Arthur Lira em lata de lixo. Olha. Botou Arthur Lira, o Paulo Guedes e a Damares dentro da lata do lixo. A presidência do órgão tem sido negociada por Lula e Lira. Será que o Lira gostou disso aqui? Em telefone com Lula, Putin lamenta a falta de um Estado palestino. Lembrando a você que o Estado palestino não existe pelos próprios palestinos que se recusaram a ter um Estado palestino. É mais ou menos assim. Você no Brasil tinha aquele movimento sem terra, né? Depois vai mudando de nome. O MST, sem terra. Só que, se o Estado providenciasse terra pra eles, eles não queriam. Ó, você é um movimento sem terra? Sou! Aqui tá terra pra você. Não quero! Ué, mas você é um movimento sem terra? Sou! Aqui tá terra. Não quero! Ué, mas você não luta porque você é sem terra? Sim! Então eu te dou a terra. Mas se eu tiver a terra, acaba a minha luta? Sim! Não, eu não quero. Então o que você quer? Eu quero um movimento sem terra. Ah, entendi. Então você quer não ter terra pra poder lutar para um movimento sem terra que você recusa tê-la. Isso! Ah, entendi. Não entendi nada, mas entendi. Entendeu? Mas é isso. Então é a mesma coisa que o Estado palestino quer um Estado, só que não. Não quer o Estado. O que eles realmente querem é que não exista Israel. Cara, Israel não vai sair dali. As pessoas têm que entender isso. Israel não vai sair dali. Lá no grupo de WhatsApp eu coloquei um vídeo lá de um árabe falando. Aqui vamos lá as perguntas agora. O momento das perguntas. Muitas pessoas estão gostando aqui pra você entender o que eu tenho que enfrentar todo dia. Aqui tem um tal de Ricardo. Olha o que ele falou aqui. Você não reaprende. Então ele tá falando que eu não reaprendo. Você não reaprende português mesmo, né cara? 20, 20 e 6 é coisa de americano. Brasileiros falam. 2026. Simples, né? Você está falando para brasileiros, não americanos. Fala certo. É o que eu vou ceder que eu tenho que aturar todo dia. A gente tá falando de política. A gente tá falando de dar uma virada no Brasil. E a preocupação do cidadão é que em vez de eu falar 20, 20 e 26, eu falo 20 e 26. Você tá entendendo? Aí a pessoa fala assim, não, Fábio, a direita acordou, a direita tá forte, a direita é inteligente, nós estamos juntos. Eu não mostro pra vocês os xingamentos que eu recebo todo dia, tá? E muitos xingamentos de pessoas de direita. Porque eles acreditam na mentira, quer que a gente fale mentira. E quando eu falo verdade, ele fica nervoso e me xinga. E diz que vai sair do canal. Só que entraram 20 mil pessoas agora esse mês. Ricardo, meu querido, se você acha que seria melhor eu falar 20, é, 20 e 26 em vez de 20 e 26, é só você botar a sua opinião. Não precisa tanto letra maiúscula. Porque letra maiúscula simboliza grito. Simboliza que ele tá nervoso. Pelo simples fato de eu ter dito 20 e 26, ele teve um ódio em seu coração. Porque ele é um perfeccionista, ele não erra. Ele é um cara perfeito. Ele deve ser uma pessoa, um professor de português, deve estar naquela, no negócio de letras brasileiro. Então ele deve ser um cara super duper. Ele não aceita a pessoa que fala 20 e 26. Quem é que tá aqui? Você fala, Fábio, olha, se você falar 20 e 26 ou 20 e 26, não faz diferença nenhuma pra mim. Ele fala assim, você não tá falando pra americano, tá falando pra brasileiro. Claro, se eu tivesse falando pra americano, eu falaria em inglês. Eu falaria em português. Se eu falaria em português, 20 e 26 é uma maneira que é falada nos Estados Unidos. Talvez essa maneira passa a começar a ser falada no Brasil e venha todo mundo falar 20 e 26 no Brasil. Por que não? Não é acreditável. Lula tá vivo. Uau! Graças a Deus. Mas a foto que apareceu não é dele, pronto. Lula tá vivo, mas a foto não é dele. A foto é de quem? Aí começam as conspirações. Claro que a foto é dele. As pessoas fazem questionamento. O Lula teve uma cirurgia. Aí o cara fala, eu também teve essa cirurgia e a minha foi mais complicada. A diferença é que o Lula, a cirurgia do Lula é paga com o nosso dinheiro. O Lula faz a cirurgia com os melhores médicos do mundo, melhor hospital do mundo, tem o melhor comida do mundo, melhor alimentação do mundo, melhor medicamento do mundo, tem o melhor tratamento do mundo, do melhor fisicoterapia do mundo. E você? Porra, a gente faz tratamento no SUS, a gente não tem uma alimentação boa, a gente tem um médico meia boca, nós temos um tratamento, uma segurança meia boca, equipamento mais ou menos, medicamento... Então não tem como comparar, pessoal. Não tem como comparar. Então o Lula tá vivinho, o Dacil fazendo um montão de... Desculpa, meu amigo. Cagada. Desculpa. Fábio, me desculpe, mas se fosse eu, preferiria a morte, mas jamais aceitava anistia. Eu não confessava o que eu não fiz e nem aceitava anistia. A Maria, Dona Maria. Dona Maria, isso aí é o que a gente chama de as pessoas que usam o fígado. A senhora tá usando o fígado. Várias mães, vós, pai de família, irmãos, tios, estarão presos. Por anos. E por que não uma anistia que pode soltá-los? Então a gente tem que parar de usar o fígado e entender que nós temos que usar a nossa inteligência. Há momento pra tudo. Há momento pra tudo. E esse momento é momento de inteligência. É momento de coerência. É momento de fazer algo para ajudar essas pessoas. A Fábio não serão todos liberados. Não. As pessoas que entraram e apedrejaram e destruíram, essas continuarão presas. Mas lembro que são mais de mil pessoas que serão julgadas. As pessoas que não entraram e não quebraram, através da anistia, serão soltas. E lembrando a você, conforme a lei da anistia começa a crescer, várias mudanças são feitas. Então muita coisa pode ser feita. O problema é que quando a gente conversa e pessoas de direita falam esse tipo de coisa, a esquerda está vencendo lá no portal. Então entra, vamos colocar o link aqui embaixo para você entrar. E aqui o Fabrício fala algo muito inteligente. Anistia hoje, anulação das condenações para depois. A saúde mental dessas pessoas em primeiro lugar. Por outro lado, é uma forma dos ministros verem que a população não apoia essas decisões. Boa Tati, sensacional. Coerência. Coerência. sensacional. Parabéns ao seu posicionamento. Coerente, forte, firme, simples, que todo mundo consegue ver. Não adianta a gente querer... Ah, Fábio, mas muitas pessoas não cometeram o crime certo. Mas o que a gente pode fazer? Deixá-los presos até 2026 para a gente conseguir mudar o sistema. O cara não dá. Ninguém vai querer ficar preso por três, quatro anos esperando talvez algo aconteça. Então, se nós temos oportunidade de investir, vamos trabalhar junto para isso. O problema é que agora a gente já está perdendo. Por exemplo, se a gente vai aqui no... Vamos lá? Vou botar o link aqui para vocês entrarem. Deixa eu ver como é que está agora. Nós tínhamos passado e no momento agora... Olha, nós estamos ainda na frente, mas por muito, muito pouco. Porque muitas pessoas não estão trabalhando. Olha isso aqui. Sim, 72 mil. Não, 69 mil. está quase 50 a 50. Pessoal, vamos votar sim. Fábio, como é que eu faço? Você aperta o sim, eu já votei. Você aperta o sim, vai aparecer um lugar para você botar o seu e-mail e você se cadastrar, você se cadastra com um e-mail e logo você consegue votar. Entendeu? Então vote, compartilhe isso aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos lutar para libertar essas pessoas. Porque, Fábio, se a gente votar, se a gente tivesse milhões de votos que sim, certamente a luta para passar seria melhor. Só que o deputado, o senador, vão olhar isso aqui e falar, caramba, cara, tem gente que quer, mas tem muita gente que não quer. Então você, fica difícil você criar uma anistia quando muita gente não quer. Entendeu? Então vamos ajudar, vamos fazer o nosso trabalho e tentar, para a gente conseguir essa anistia realmente passar de forma forte, temos que ganhar de uma forma esmagadora. e, pelo que eu estou vendo, tem até gente de direita votando no não. De acordo com ela, prefere morrer do que ficar em casa com sua família livre com uma anistia. Como é que falta coerência? Que Deus me dê força para tentar botar uma luz na cabeça desse povo. eu prefiro morrer, ficar presa para o resto da vida do que uma anistia que vai me soltar e eu vou ficar curtindo com minha família, com meus filhos, com meus netos, poder votar, poder trabalhar. Deus abençoe vocês, que Deus me dê força para continuar nessa luta que às vezes é difícil. Tchau, tchau. Galera, vou começar agora live respondendo suas perguntas. Já é terminar, agora eu não vou terminar. vou acabar aqui. Já comece a entrar agora nesse link porque a gente vai começar aqui e aqui eu quero sentar aqui e responder a todos vocês questões sobre o Lula, questões sobre a eleição da Argentina, questões sobre tudo o que aconteceu, tá bom? Então eu vou estar aqui conversando com vocês. Não saia. Entra agora no link. Vai entrando. Vai entrando. Vou botar o link aqui. Você vai entrando. E quando a gente terminar, vai encaminhar um link para você automaticamente. E você vai entrar automaticamente aqui, tá bom? Então vamos lá. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Vai entrando aí para a gente ver. Fala, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Já estou esperando a galera chegar aqui porque estão saindo de um para entrar na outra. Vai chegando aí, vai chegando aí para a gente entrar. Vai chegando aí para a gente entrar, galera. Vai entrando, vai entrando. A gente vai agora no outro canal ali e a gente vai fazer isso aqui responder suas perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.